posse. Américo Martins, eu acho que Celso Amorim foi buscar um café naquele momento do discurso de Zelensky, porque claramente era uma bordoada no Brasil fortíssima. Só ele não percebeu. Mas vamos falar um pouquinho desse encontro importante entre Zelensky e Trump. Trump que diz que não vai dar um real, no caso um dólar, para que Zelensky se proteja contra a Rússia. É um passo importante de Zelensky caso Donald Trump se torne presidente dos Estados Unidos. Sem dúvida, Uribe. O Zelensky precisa encontrar ali algumas apólices de seguro, quaisquer que sejam. Então ele vai falar com a Kamala Harris, com o Donald Trump, vai falar com quem precisar falar, com líderes republicanos e democratas no Congresso. Ele precisa da ajuda dos Estados Unidos. E só uma última coisa, muito rapidinho, com relação a essa reunião, que foi uma reunião importante dos amigos da paz, como definiu o embaixador Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores. O grande medo do Zelensky é que esse tipo de iniciativa de fato funcione, que isso pegue tração. Por isso ele reagiu tão fortemente contra a ideia do Brasil e da China. E a realização dessa reunião é um passo importante. Não temos nada definido. Nenhuma das grandes potências, tirando a China, participou dessa reunião, porque a maioria, eles são aliados, obviamente, da Ucrânia. Então tivemos uma participação basicamente de países do sul global. Mas foi uma reunião importante, o fato dela ter acontecido é importante e esse é o temor do Zelensky. Ele não teme o Brasil ou a China, mas ele teme que propostas alternativas acabem ganhando relevância. Por isso, aquela reação dura dele contra essa proposta. Obrigada, Américo Martins, pela sua participação no bastidor ICNN de sexta-feira. A gente se vê na segunda, Américo. Tchau, tchau. Bom fim de semana.